É de gravações, gravando tudo ao vivo Me lembro o dia do meu aniversário E até os presentes que ganhei Entre eles tinha o mais importante Porque era a mulher que eu mais amei Ela me deu um presente do celular Com a sua foto e o seu nome gravando Não demorou, muito tempo foi embora E eu fiquei como aquele apaixonado Quando o telefone toca Vou correndo atender Abro ele e diga alô Que pena não é você Estou sofrendo demais Seu amor dessa mulher Eu não sei o que fazer Se ela não me quiser Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Exploer sua foto No meu celular Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Exploer sua foto No meu celular Estou sofrendo em mim Exploer sua foto Estou sofrendo em mim Estou sofrendo em mim Me lembro o dia do meu aniversário E até os presentes que ganhei Entre eles tinha um mais importante Porque era a mulher que eu mais amei Ela me deu de presente o celular Com a sua foto, com seu nome gravado Não demorou muito tempo, foi embora E eu fiquei com aquele apaixonado Quando ela me toca Vou correndo atender Abro ele e diga louro Que pena não é você Estou sofrendo demais Seu amor dessa mulher Já não sei o que fazer Se ela não me quiser Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Explore sua foto E me deixei no ar Mas pra parar de sofrer Eu vou ter que arriscar Vou apagar o seu nome Explore sua foto E me deixei no ar Trava que é de luxo E vagar E essa aqui eu te digo É de gravações Gravando tudo ao vivo Fica com minha ex E dessa vez Eu pedi pra ela Depois da noite Todinha Aquela calcinha Com pituita Ela então aceitou E até urcitou Com as palavras minhas Disse que está carente E quando lembra a gente Faz amor sozinha Mas ela ficou sabendo Que eu estou vivendo Outra paixão E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não Diga que nunca te deixei enlouquecida Que o meu beijo nunca liberteu prazer Diga que não chora fazendo amor comigo Me pedindo Me pedindo pra não pare de fazer Eu sou um homem Que eu te dei carinho Um dia Que eu te abracei A melhor de uma da sua vida Anda falando Que não pensa mais em mim Isso é mentira Desculpa Minha querida E cantou minha ex E dessa vez Eu pedi pra ela Depois da noite todinha Aquela calcinha Com o que tudo é Ela então aceitou E até hospitou Com as palavras minhas Disse que está carente Quando lembra a gente Faz amor sozinha Mas ela ficou sabendo Que eu estou vivendo Outra paixão E agora fala mal de mim Diz que eu sou ruim Que eu não mudo não Diga que nunca te deixei enlouquecida E uma vez nunca lhe senti o prazer Diga que não chora fazendo amor comigo Me pedindo Que eu não pare de fazer Eu sou o único Que te deu carinho Um dia Que eu te abracei A melhor minha onda Sua vida Anda falando Que não pensa mais em mim Isso é mentira Desculpa Minha querida Minha querida É de gravações Gravando tudo ao vivo Sou aquele apaixonado E mora aqui no sertão É orgulho de dizer Que gosto de uma paixão Sei que ela gosta de mim Vou pedir a sua mão O problema é que a menina Ela é a filha do patrão Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Se ele não aceitar Esse amassão da gente Como é que eu vou ficar Vou embora da fazenda Nunca mais eu vou voltar Isso pra não te manter Eu não sei o que vai ser Na vida desse vaqueiro Foi na casa da vizinha Fim de um anfitrião A vizinha me falou Filha, tu não abre mão Olha, o seu pai não pode Manda no seu coração O conselho que eu lhe dou Vai lhe ver sua paixão Ele não saiu para mim Na casa do seu pai Disse o que aconteceu Entre nós não foi demais Seu pai olhou sorrindo Filha, você convenceu Que hoje em dia Eu não sei o que vou ficar E eu não sei o que está Eu não sei o que você Marqueira, apaixonado e mora aqui no sertão Quero orgulho de dizer que gosto de uma paixão Sei que ela gosta de mim, vou pedir a sua mão O pobre meca, menina, ela é a filha do padrão E não sei o que fazer se ele não aceitar Desse almoço da gente, como é que eu vou ficar? Vou embora da fazenda, nunca mais eu vou voltar Disso pra me eu te mostrar Eu não sei o que vai ser na vida desse vaca Foi na casa da vizinha, pedi uma opinião A vizinha lhe falou, filha, tu não abre mão Olha, o seu pai não foge, manda do seu coração O conselho que eu lhe dou vai viver sua paixão Ela então saiu correndo, é a casa do seu pai Dizem o que aconteceu, entre nós não foi demais Seu pai me olhou sorrindo, filha, você convenceu Que hoje em dia é um vaquero, ele vai ser doido E aí É de gravações Gravando tudo ao vivo Música Música Amigo, lembra essa calcinha entregue pra minha Ex-mulher Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado O caos é complicado, o caos é complicado O caos é complicado, tu sabe como é Amigo, sem ninguém coberto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não diga meu nome, ou pois meu telefone Eu já não diga meu nome Eu já não diga meu nome, eu já não diga meu nome Se pura causa acontecendo e alguém percebendo e depois comentar E vinte e uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Música 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 Amigo, lembra essa calcinha entregue pra minha Ex-mulher Ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado O caos é complicado, o caos é complicado, o caos é complicado O caos é complicado, tu sabe como é Amigo, sem ninguém coberto, seja bem discreto pra falar com ela Música Entregue, não diga meu nome, ou pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se pura causa acontecendo e alguém percebendo e depois comentar E vinte e uma desculpa boa Qualquer coisa à toa só pra distraçar O nosso caos é complicado O nosso caos é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Eu já me prabei pra responder Que se a gente se vê A gente vai voltar Vai meu amigo, vai ao encontro dela Vá naquesa dela Se precisa um pão, chama a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai, meu amigo, vai ao encontro dela Vai na casa dela, se precisa um pão Chama a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Música É de gravações, gravando tudo ao vivo Eu sou meu gado, meu cavalo, minha cela Carguei tudo por ela, carguei tudo por ela Pega-me, põe, raqueia, dói e curou dela Carguei tudo por ela, deixei tudo por ela Eu cabecei que essa mulher foi só assim Milho Rai chamou pra mim e foi tudo pra se dar Siga meus passos, ou no Brasil inteiro E deixou sozinho o ragueiro na maior triste saudade Deixei jogar no meu cavalo em minha cela Carguei tudo por ela, carguei tudo por ela Pega-me, põe, raqueia, dói e curou dela Carguei tudo por ela, deixei tudo por ela Raqueira, raqueira Pega-me, põe, raqueira, dói e curou dela Eu sou meu gado, meu cavalo, minha cela Carguei tudo por ela, carguei tudo por ela Peguei tudo por ela, carguei tudo por ela Eu cabecei que essa mulher foi só assim Milho Rai chamou pra mim e foi tudo pra se dar Siga meus passos, ou no Brasil inteiro E deixou sozinho o ragueiro na maior triste saudade Deixei jogar no meu cavalo em minha cela Carguei tudo por ela, deixei tudo por ela Peguei tudo por ela, pegando e põe, raqueira, dói e curou dela Carguei tudo por ela, deixei tudo por ela Segura da vinha! Oi, pai É de gravações, gravando tudo ao vivo E essa dança lá em Cuba, tá virando uma loucura Ela veio pra ficar, sem pressura e sem censura Não é o tchau, 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 tchau É a dancinha do curio que se cura Vai! E as novinhas na escura e vem que vem ninguém segura Uma salha bem curtinha, eu penso em fazer loucura Na balada já bombou, todo mundo faz o anjo Pura, pura, pura Mais um sucesso novo do Tonho aí, ó Na boca da garrafinha, pode vir novinha assim, ó Eu digo assim E desce novinha, desce novinha na boca da garrafinha, na boca da garrafinha E desce novinha, desce novinha na boca da garrafinha, na boca da garrafinha Joga pra cima, mamãe, vem, vem, vai É de gravações, gravando tudo ao vivo Volume 3, mano Olha as novinha quando bebe e ela perde a noção Sobe na garrafa e ela que desce até o chão Olha as novinha quando bebe e ela perde a noção Sobe na garrafa e desce até o chão É na boca da garrafinha, na boca da garrafinha Desce novinha, desce novinha na boca da garrafinha, na boca da garrafinha Desce novinha, desce novinha na boca da garrafinha, na boca da garrafinha Desce novinha, desce novinha na boca da garrafinha, na boca da garrafinha Desce novinha, desce novinha Joga pra cima, tu, irmão Mas a novinha quando bebe ela fica viradinha Sobe na garrafa e desce na boquinha A novinha quando bebe ela fica viradinha Sobe na garrafa e desce na boquinha Na boca da garrafinha, na boca da garrafinha Desce novinha, desce novinha É de gravações, gravando tudo ao vivo Palácio, 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 mamãe É de gravações Bota a mão na cabeça e a outra na boquinha Fazendo olho em caixa junto com minha pisadinha Bota a mão na cabeça e a outra na boquinha Descendo olho em caixa junto com minha pisadinha Olha, encaixa, 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 xenca Na minha pisadinha, encaixa,rica, xenca, xenca Descendo novinha Encaixa, encaixa, xenca, xenca Na minha pisadinha encaixa, 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 enca Descendo mal, chama mamãe, quebra papai Fala aqui, bota a mão na cabeça e a outra na boquinha Descendo, olha o encaixa junto com minha pisadinha Bota a mão na cabeça e a outra na boquinha Descendo, olha o encaixa junto com minha As meninas assim ó Encaixa, 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 enca Na minha pisadinha encaixa, encaixa, enca Descendo mal, encaixa, enca Na minha pisadinha encaixa, enca Chega, enca, enca, enca Descendo mal, chama Valeu menino Mais um sucesso do 2 teclados, me quiser É de gravações Gravando tudo ao vivo Olha aqui, atenção novinha, é a nova situação Esse barulhinho que dá um negócio bom Novinhas preparadas, já começam a mexer Não carece nem mandar, que elas começam a descer Dom, 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 dom Novinha experiente, já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Sai joelho, se prepara e faz o negócio Doce dom, 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 dom Novinha experiente, já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Sai joelho, se prepara e faz o negócio Doce dom, 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 dom Faz o negócio Doce dom, 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 dom Faz o negócio Doce dom, 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 dom Faz o negócio Doce dom, 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 dom R.M. Gravações www.reddição.com Olha aqui, atenção novinha, é a nova situação Esse barulhinho, que dá um negócio Doce dom, 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 dom Novinha experiente, já começam a fazer Não carece nem mandar, que elas começam a descer Dom, 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 dom Novinha experiente, já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Sai joelho, se prepara e faz o negócio Doce dom, 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 dom Faz o negócio D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Sai do izi, prepara e faz o negócio FM, emoções, emoções É de gravações, gravando tudo ao vivo Perereca suicida, se joga e fica, se mata na beca Perereca suicida, se joga e fica, se mata na beca Perereca suicida, se joga e fica, se mata na beca Aponta pra mim e eu te mato Se eu te pego, te dole, eu trago Aí eu sempre o rebola Depois sempre eu relaxo O meu som que tá tocando Você rebola e fica Se for pra cachoeira Você se joga na beca Não cara duro da gente E também não facilita O meu fonde é de lasqueira Pra cima não via, senhor A perereca não facilita Perereca suicida, se joga e fica, se mata na beca Perereca suicida, se joga e fica, se mata na beca Perereca suicida, se joga e fica, se mata na beca Perereca, suicida, cê joga e pique, cê mata Aponta pra mim e eu te mato, se eu te pego e te dou em um trato Aí eu sempre vou rebola, depois sempre eu relaxo Se for da cachoeira, você se joga na dica Não para de mudar a gente, que também não facilita O meu pôndete lasqueira Olha pra cima, mamãe, assim, ó Perereca, não facilita Perereca, suicida, cê joga e pique, cê mata na dica Perereca, suicida, cê joga e pique, cê mata na dica Perereca, suicida, cê joga e pique, cê mata na dica Perereca, suicida, cê joga e pique, cê mata na dica Música É a de gravações, gravando tudo ao vivo Música Mas ela perdeu toda, reteneu a noção Vou tá fazendo a dança da panela de pressão Ela perdeu toda, reteneu a noção Vou tá fazendo a dança da panela de pressão Bate uma na frente, outra na cabecinha E roda, e gira, gira todo mundo assim Música Biela pela linha, na frente do paredão Ela pode a dancinha, já virou sucesso Tá na boca da galera, todo mundo tá fazendo a dança da panela Vou assim, vou pra frente, outra na cabecinha Roda, gira, gira mamãe Ela bebeu toda, reteneu a noção Vou tá fazendo a dança da panela de pressão Ela bebeu toda, reteneu a noção Vou tá fazendo a dança da panela de pressão Se ela perdeu toda, reteneu a noção Vou tá fazendo a dança da panela de pressão Ela bebeu toda, reteneu a noção Vou tá fazendo a dança da panela de pressão Bate uma na frente, outra na cabecinha E roda, e roda Vem, amor Mas quando ela bebe, ela bebe a linha Da frente do paredão Ela pode a dancinha, já virou sucesso Tá na boca da galera, todo mundo tá fazendo a dança da panela Mas quando ela bebe, ela bebe a linha Da frente do paredão Ela pode a dancinha, já virou sucesso Tá na boca da galera Todo mundo tá fazendo a dança da panela Mas quando ela bebe, ela bebe a linha E roda, e gira Gira, mamãe Sou um gordinho gostou Eu não sou privado, não sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou privado, eu não sou privado, a mulherada gosta do papai Eu não sou privado, não sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou privado, não sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou privado, eu não sou privado, eu não sou privado Eu não sou privado, 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 eu não sou privado Tá tudo bem, eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Com o que eu tenho pra gastar, espalhou pelo mundo que se vê pra jantar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar, o meu carro é embaçado, as minha filha vai entrar Elas me abraçam, encheram meu pescoço, dizem que delícia, roupa todo cheiroso Nessa eu tô vivendo, nessa vida mais ou menos, aí eu tô causando, aí eu tô podendo Vem beber o uís, viver com rico vive, vem andar de Ferrari e depois de postói Eu tô chica vanda, largou o diamante, é mulherada chega, é só virando Eu disse tom, 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 e enche o do uís, agora vira e tom Tom, 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 e enche o do uís, agora vira e tom Tom, 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 eu enche o do uís, agora Eu disse bem, que aqui tá tudo bem, eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Toquei dinheiro, foi feito pra gastar, espalhou pelo mundo que se vire pra jantar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar, o meu carro é embaçado, as minha filha vai entrar Elas me abraçam, encheram meu pescoço, dizem que delícia, roupa todo cheiroso Nessa eu tô vivendo, nessa vida mais ou menos, aí eu tô calçando, aí eu tô podendo Vem ver o uís, vem ver com o intuito, vem andar de Ferrari e depois de postói Eu tô chica vanda, largou o diamante, é mulherada chega, é só virando Eu disse tom, 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 e enche o do uís, agora vira e tom Tom, 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 tom Legenda por Sônia Ruberti